Ei quebrada, é o seguinte ó, se você pegar uma batalha e pegar dois pauzinhos e ficar assim ó Você vai fazer a batalha pegar fogo É quebrada, se você quer ver as batalhas que pegaram fogo, a gente separou algumas rimas aqui pra você E mano, aqui é qualidade né, então você já desce o like aqui antes de ver o vídeo, beleza? Bora que bora de vídeo e é nóis Falou que eu sou hipócrita e sinto todo mundo, demorou na corrida Salvador tá lá em Brasília e você aqui cuidando da minha vida Eu vou cuidando da vida dela, essa ideia foi de pivete Querido, eu não sou Zé Cobinho, quem dispõe pra internet? É, sabe a diferença? Tranquilão, uma satisfação espancar um dos cá, só quer chorão Na internet, pode crer, mas a Jen é minha fã e ela é a primeira vez Mas se você me apoiar, você não sabe nem rima Sinceramente, você troca e hoje eu me faleci, né? E aí, sabe né mano, que eu falo que agora o meu verso reluz É que eu sou tipo Jesus, é o meu casco, ele é a minha cruz, sabe né mano? Ela falou que eu sou casco né mano, mas sabe que seu papo foi escroto Mentira, eu não sou casco, a Rabena aqui quando batalha a mochila dos outros Você não é tipo Jesus, não, eu rimo, esse é seu vício Se tivesse morrido por uma multidão ingrata, não seria egoísta sim Então, fiquem na rua, se maldade eu moro na pista Você perde agora, porque aqui eu sou a protagonista Ele pegou a mulher que o Johnny pegou primeiro Agora vamos pensando como é que eu sou verdadeiro Vou contar uma história longa meu mano, eu tenho argumento Antes dele pegar eu cheguei lá dentro Aí ele disse, calma, deixa eu terminar minha história Calma que isso é só um passo, eu vou terminar a trajetória Aí ele foi lá, chupou, beijou e colocou nela Tranquilo, vou falar isso que eu estou lá na favela Depois ela engravidou, puxou, pariu, o neném Menceu com a cara pra dentro e o babaca Toca meia boa, tem foco, coca, desfocou E agora maltofoca, melhor se aplaude ou se não morre Igual na Austrália com as foca O hobby não existe sem o hip, sem o mané Cê veio me zoar, o meu estilo e a minha mulher Aí então me solta, escuta a meca e volta Só veio fazer rap pra correr atrás de... Isso que acontece, sabe que na venta tá aqui pra fazer rap Você entende aqui meu chapa, que noventa te detona Faz referência capixaba Não tô entendendo o que cê tá falando Eu tô correndo atrás do meu Tá vindo, deve ser, porque cê tá gostando Então aprende um pouco, meu mano Não entendeu, é o rap capixaba, então tá pesquisando Mano, depois me manda seu currículo Ele corre pra caralho, só que corre só em círculos Tudo que é de forma, a ideia não concreta Se for pra você correr, o seu idiota segue a reta Aprendi um pouco, por isso cê tá bolado Ando correndo em círculo pra dominar cada metro quadrado Então, essa é a esquina, essa é a história Porque virou um círculo dessa porra vitória Só que pra mim é comum Aqueles ratinhos que correm, correm, não chegam a lugar nenhum Achando que domina o mundo É um boato, acha que domina o mundo Eu fiz um defeito, causar um efeito por um segundo Mostrando que até alguém com um defeito Podia ser o melhor do mundo Até alguém com defeito, tipo Messi, autista Que pode ser até terceiro estágio Só que eu sou tipo Ronaldo, com a perna Quebrado, zagueiro, não pega, eu sou ágil Essa é a pessoa que cê não tá entendendo Porque cê só tem o ego frágil Enquanto eu sou volátil, eu vou lá, tio Te matar, eu sou hábil Nada a ver, mano, tá ligado o verso? Agora sabe que autógrafo é o rublico Então me chame Canavarro, eu tenho farro de zagueiro Eu sou único Você não entendeu, meu mano Porque agora você é freguês Único zagueiro que foi o melhor do mundo Com bola de ouro em 2016 Único zagueiro que foi melhor independente Do que aconteça, ele ganhou a copa Só que eu sou Zidane E você nunca peita no bate-cabeça Único zagueiro que foi melhor independente Eu sou do vento, só que eu sou do Milan Por isso que seu ataque só tem falha Você pode ser até Carnavarro Só que hoje cê perde nessa batalha Eu não perco na batalha Só que da Band você é um dantesco Na verdade eu sou o mano que tá matando o cara que se acha o crespo E você não entendeu? Mano, agora cê bota sua face Eu sou o Pirlo, você não faria o gol na final se não fosse meu passe Uuuhuuuh Yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf-yaf E a expressão iPad do lixo Que se acha dane-se o nome é ainda o mesmo Eu sou upa, referência para muitos Odiado pelos outros E é por isso que eu fiz O nome do Duque é comum Só ser ligado é meu rosto Ok, ah, deixa eu Só te dizer Tudo que cê sabe falar na batalha Sobre você, você e você Sabe qual é a diferença do que ele que tem Poder, abre por nós Esse cara é gostei do que eu falo por ti e eu falo por nós Falou de você, de você, de você Sabe que agora é sem ficar um pau Eu falo de você, dele também de mim Porque pra mim hip-hop é um som E do ladinho eu tô sendo com essa Mano, agora não deixa eu... Gélicie, gritando o Dudu Eu tenho ideia zero, 27, eu boto pra todo canto Porque se não fosse eu e meus manos trampando Você não saberia onde fica o Espírito Santo Ei, eu falo que agora é esse cara Eu não vou pegar a minha mente Ei, esse cara eu falei que é MC Mas até o meu celular eu achava que os prontos Vocês podem até não concordar Só que nesse cara gera o rio Não esquece que se não fosse a cena de São Paulo Não tinha rap no Brasil Essa aqui é a verdade para nós Sabe que agora eu vou te explicar Mano, você falou até do Jedi Você cai Claro, mano, nunca que você vai ganhar de mim Porque sem maldade eu que sou um samurai Corto você com a espada e me chame de Ronin Sério, acho que você nunca entende, mano Sem maldade eu já te expulso Porque eu falei até de Ronin Só que você ouviu o Orlin no pulso Cala a boca, mano, rimando contra o Apollo No trap e agora só casa cai Que adianta agora eu causo seu fim Sem samurai Ronin Sou patente mais alta, sou batossai Maluco, você só bate e sai Rimando com o Apollo Sabia que esse vici é escroto Falou que no trap eu não aguento No trap eu tô te matando É espada, katana, rima dos outros Mano, você fala de katana sem maldade Eu já vou rimando agora nesse caminho Não é katana, tô mais pra Katarina Então vem no beat que eu te mato sozinho Sério, acho que não entende Porque eu vou rimando agora você é mongol Você vai se... vai pro BBB Porque você não é... Ah, cala a boca, mano Falou de BBB, rimando Esse cara é mó co... sabe porque é BBB Eu sou funk, eu sou PP da VS Vai tremer ao som do paredão Ae, calunço, sem maldade Agora o Apollo te bate Por isso, meu mano, você tá ligado Que rimando comigo Agora sua rima já entrou nesse descarte Mano, você fala até do PP da VS Mano, agora na ideologia Porque você vai rimar comigo Agora você é patiparia Porque você quer falar do PP da VS Ele também rimando trap Mas aqui é pipoco Porque sem maldade, mano Prata, marica, eu boto fogo E aí, taxa um pouco Ele acha pouco Mano, meu mano, tá ligado É PP da VS Eu bato nesse f... Aí vocês compara a diferença Quem é puro voodoo e quer perfume de bandido Ae, mano Entrando comigo, tá ligado Que a pano vai te assassinar Eu vou te matar Lembra da água, telha de trio Rafa Moreira Chamaram o artista a boy no seu lugar Quem? Não sei quem Porque eu vim da Bahia e te mantei também Otário Já percebeu como é que eu falo aqui, homem? Não usa prata, mó cara de lobisomem Tá ligado? Rima bem pesada Vocês não entendem Porque com certeza chora agora e depois Suco de fruto Você chora hoje, chora amanhã Você chora sempre Pode chá, pode chá, pode chá, pode chá Responsa ideológica Lógico que gastação também Tony não é um dos dois, nem manda bem Cê só demanda um freestyle, não é algo maneiro Você tem que ser MC Não só freestyle, não é um Agora segura a rede Me chame, me chame tempos Eu sou mestre da sua tragédia Calcular, pois é rimar E hoje você só vai me dar lá Tá em MG Mas agora você não me viu Vai gastar dinheiro Transportando o seu corpo pro rio Mas não vai ser Eu passo até a punchline Eu depois fico devagarzinho Só pra te matar no freestyle Isso é flow Você acelera Depois cê volta Você tem que mostrar Correta a sua revolta Você quer ensinar Esse é o proceder Mas tu tentar ensinar pros outros Primeiro tem que aprender Tem que chegar na humildade Você tá chegando agora Seu freestyle até que tem qualidade Vai namorar o meu mano Pra você no seu prego Chega no sapatinho Abaixa esse seu elo Tá ligado o que você representa Olha no meu olho Tio nesse instante Não peito nem pra morte Sabe que eu peito com um branquelo Que pensa que é traficante Mas cê tá ligado Mano que eu mato Pois cê é cunho Sempre freestyle no pescoço Mas não tem no coração Gavião Cê não aguenta comigo agora Cê tá cunho Se o outro sair rindo Eu te mais o meu mano É só onda sonora Tô na leste Tá ligado Eu sou carma da peste Eu tô tão alto Que eu fiz parecer um degrau A p*** do Everest Não vai ser campeão Vou te eliminar Disse que eu sou traficante Então pode p'á Ô polícia Cê tem dor Você veio aqui me forjar Uma pergunta Essa pra mim é a questão Sinceramente Cê já vai ouvir um bolão Falou da tatuagem Então pode p'á MC que não tem mensagem Fala do que pode enxergar Na tatuagem tá aqui Tá escrita Pode p'á É que nem o meu freestyle Impossível de apagar Se você assistiu as batalhas pegando fogo E o alarme do incêndio já suou É isso mesmo Tá no lugar certo Vamos pra nossa lista de salves aqui Porque Todo mundo tá sabendo Que nossos vídeos aqui A gente faz com muito amor E o salve hoje Diretamente é pro Mateus 31 E o Lorde Temor Pra finalizar o salve É tranquilo e sem problema Pro cara que acompanha o canal Danilo de Itarema Muito obrigada aí quebrada Quem tá falando é TH Do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo É nóis